Oi, tudo bom? Estamos aqui com a Ksuli, com a Mackenzie, e nós somos o... vocês são os... E vocês são os... São os de fã, Twins. É, duas vezes divertido. Estamos aqui para mais uma experiência, e essa experiência é chamada de Walking Water. E quer dizer, o caminho das águas. Então, é bem legal para as crianças fazerem. Então, primeiro a gente vai mostrar o que a gente precisa para vocês, e depois a gente vai explicar como é que se faz. Então, a gente precisa de vidros, pode ser copo, vidro de conserva, que era o que eu tinha. Tem que ser transparente para você ver as cores, tá? O que vai acontecer. Tem um avião andando lá. Andando não, né? Tem um avião voando. É... vai precisar de água. Então, eu já botei aqui, ó, intercalei. Um copo com água, sem água, com água, sem água e com água. Vai precisar de anelina, colher para misturar as anelinas na água, e papel toalha. Para mostrar bem legal essa experiência, a gente vai usar as cores primárias, que são o azul, o vermelho e o amarelo. Então, que cor você quer? O azul. Azul. E você? Amarelo ou vermelho? Vermelho? Tá. A gente vai abrir e botar gotinhas, ó. Gotinhas, gotinhas, óbvio. Isso. Isso. Pode colocar. Já tá bom de amarelo. Deixa eu ver o vermelho, tá bonito, ó. O azul tá bom de azul. Agora, você pega a colher e mexe. Ó, coloca a colher aqui. Ok, isso é double a cor. Ok, onde é a cor? Depois eu pego. É lá. Depois eu pego. Não é cor, velho, velho. Ó, você mexe só para misturar a cor com a água bem, ó. Então, nós temos as três cores primárias. Pode tirar a colher. Pode tirar a colher agora. Isso. Aqui. Temos as três cores primárias. Azul, amarelo e vermelho. E temos dois vidros aqui vazios. Lembra, tem que ser vidro transparente para você ver o que vai acontecer. Agora, a gente precisa do papel toalha. Tá. A gente vai dobrar. Uhum. Tá? Dobrar. E... Como é que faz, Axule? Conecta um aqui. E o outro aqui. Né? Calma. Ó. A gente vai fazendo o da Mackenzie também. E depois eu vou começar a filmar para vocês, tipo de hora em hora, para ver o que está... Para vocês irem acompanhando o que está acontecendo. E aqui. Agora vamos botar aqui, ó. Então. Agora a gente vai deixar aqui, hein? Vai tomar um tempo. Vocês estão vendo esses dois vidros vazios. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui em algumas horas. Até mais! Ó. Já faz duas horas que a gente começou a experiência. E se vocês repararem, está começando... Ó. A pingar ali, ó. Principalmente o azul. O papel azul. Está pingando no fundo. Aqui mais algumas horas vocês vão ver. Olha ali. O vermelho também. O vermelho e o amarelo. Então. Essa experiência é chamada de Walking Waters. Ou Caminho das Águas. Por quê? A água aqui. Vem sugada pelo papel. E começa a cair aqui, ó. É uma experiência que toma tempo. Mas é bem legal para as crianças verem. Principalmente porque é colorida. E divertida. Aqui já se fazem três horas que passou a experiência. Está demorando. No nosso caso está demorando um pouquinho mais. Porque os vidros são altos. Então demora para a água vir sendo, vamos dizer, sugada. Até que venha para cá. Entendeu? Aqui já se passou quatro horas do experimento. Como vocês podem ver. O vermelho e o amarelo já entraram aqui. E ficou meio que laranja. Fiquei misturando vermelho e amarelo. Fica laranja. E aqui. O amarelo e o azul. Fica verde. Então tá, gente. Espero que tenham gostado da experiência. Subscribe for more. E continue assistindo nossos vídeos. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.